Pararara, estamos de volta, como diria Pedro Bial, estamos de volta, começou, ah, pé doendo mas trabalhando, é em Deus, ai ai, show do esporte, tá doendo pra caralho, meu pé mas tá tudo bem, ó o Márcio, tiro de meta, tiro de meta pro time do City, que tá jogando contra o Galaxy, Gilson Ricardo, o 100% de aproveitamento do empate, acabou sendo derrotado, o time do Gilson acabou perdendo o jogo, Moisés, tem Daniel do lado direito, ai, tá doendo pra caralho, o meu pé, juro por Deus, vou procurar um ortopedista, Show do esporte, turma do Gilson, acabou, Michael Jordan hoje não jogou bem, Michael Jordan hoje não jogou bem, ganhou o jogo o time, o Estépa não definiu tudo, é Linho Cristóvão, Bernardo Totti, o Italiano aí, ó o Italiano, ó o Italiano, e olha aí, bateu pro gol o número 10, você lembra o Nenê, cara, bateu, sagou, gol, Bernardo Totti, Gol, laço, de cabeça do New York City, Bernardo, número 6, guardou na rede do goleiro do Galaxy, Daniel, o Dazaev, acabou sofrendo o gol, Bernardo Totti, abriu o placar, ui, 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 é vida que segue, como diz Chico Pinheiro, é vida que segue, Galaxy vai com João Quilplã, segue o jogo, Vamos, vamos pra casa daqui a pouco, vou relaxar, tomar um refrigerante pra descansar, Cerveja eu deixo pra celebridades, cerveja eu deixo pro Tarciso Meira, vamos lá, Bressan, Bressan que vai ter concorrência agora no Grêmio, o Alassi, saiu do Flamengo, o Grêmio tá fechando com o Alassi, né, o ano do Grêmio não vai ser bom, pena, se vou pular o Grêmio campeão brasileiro com o Alassi, será, será, é uma interrogação. baixa palheira, cara, que pressão, foi schaffen o чуть- sponsored de omigrança, Melinda Pouco Vai, Filipe lá, João, Filipe lá, Rodrigo O jogo continua Olha o Nenê, esse parece o Nenê do Vasco, bateu bem Prometeu fazer gol Prometeu fazer gol, vamos ver E o Romerito, o Romerito tá na reserva O carinho de Paulo Rocha, achou graça no Romerito O ex-jogador do Fluminense de 84 Vale a pena, vale a pena Olha a jogada Bernardo Totti Foi o oportunista no primeiro lance de ataque do New York City Vem do gol Olha o 10 aí, é o Nenê do Vasco Preste atenção Tá, o bicho tá pegando Tá, 1x0 New York City, Filipe Ranulco, Márcio Branco Passarinho Brocador Passarinho vai pro ataque Tá, 1x0 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 para o City 0x0 para o New York 0x0 para o Galaxy O jogo continua Vamos lá João Periplan O jogo continua 10x0 para o City 10x0 para o City Valoriza ela Falou A gente tá falando A gente tá falando É uma pessoa mais 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 Vocês pensam que morreu E não morreu É um time sorrateiro Segue o jogo Olha a jogada Filipe lá Bernardo Totti Tá, 1x0 para o New York Passarinho Brocador Olha que ele é perigoso Olha que ele é perigoso Ele, ele sabe Ele é o Portulista O Badão entrou dessa vez Ele sabe chutar o gol Ah, bateu pra fora Olha o Zeca Zeca Tranquilo Um abraço, querido Boa semana aí Fica com Deus Segura, segura Olha o Nenê Cruzou Agora vai Não Agora não vai A bola não entra O Romerito tá no banco de reservas O Romerito que fez sucesso semana passada Jogou no Fluminense Fluminense de 84 Fluminense do tricampeonato carioca Fluminense do Campeonato de 84 Campeão do Brasil Tricolor Tricolor das Laranjeiras Wendel Felipe Ranuco jogou pra fora O Edonjo tá reclamando Nenê da Silva Tem o Bruno Tem o Bruno Tem o Bernardo Totti mais atrás E o goleirão segura O goleirão segura Ai Ai tá doendo Tá doendo mas vamos lá Bressan pegou mal Bernardo Totti Joga comigo Compa Felipe Compa Felipe Desculpa a nossa falha O jogo continua Vamos fazer o seguinte Da Silva chutou pra frente A bola não sai Vamos pro break Daqui a pouco tem Totti Totti